E aí, menino! Ele se pega com ele! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Vamos! 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 Aí, menino! Acorda aí! Não desafio os homens não! Porque esses desafios eles pegam! É! Não desafio não! Porque esses desafios eles pegam! Falei! O desafio pega, viu! É, pode ser ele! Toquei um! Que nós zela cavalo! É zela para cavalo para pegar boi bravo! Isso aqui é o zaqueiro! O zaqueiro cu de cachaça! Isso aqui é o zaqueiro cu de cachaça! O cu de álcool! O cu de álcool é esse aqui! E aí, vai! Meu parceiro lá, oi! O rei de creixinho! O rei de gado! Os homens estão à fuga! Se tiver... Se tiver... E se tiver dinheiro logo logo nós estamos no boi saguadinho, viu! É boi a fuga! Morreu o boi do pó! E pensando que meu dia está chegando Tem nego me rastejando Na fazenda beija-flor Tão querendo me pegar Já mandei chamar do VAR Renovo o ferro soltar Pra ajudar o tocador Tchau! Tchau!